Primeiro te parabenizar por mais essa bela festa que você organiza aqui na cidade de Amargosa, a cidade está cheia e estamos esperando essa festa. Sim, superou até a nossa expectativa, né? A gente fez um planejamento e a festa está bonita, bem organizada, com segurança e o público veio em peso. Então, para a gente é importante porque, como você sabe, o São João faz parte da nossa tradição, da nossa identidade, mas também é muito importante para a economia de Amargosa. São empregos temporários que são criados, geração de renda extra, movimentação econômica no comércio, no setor de serviço. Então, para nós é muito importante que o São João aconteça e aconteça na força, como ele está acontecendo esse ano, para que as pessoas possam gerar renda e poder viver um pouco melhor durante o ano. O São João que faz uma verdade espetacular com o forró, com a sofrência e tem sido sucesso nessas duas noites realizadas. Hoje, sábado, mais uma noite. Preparado para mais um dia de volta? Preparado. A energia aqui está garantida para a gente curtir mais uma noite de São João, com grandes shows, com a programação muito equilibrada para atender a todos os públicos, não só no palco principal, mas na Vila Amargosa, no palco 2, no palco alternativo, e a gente fazer uma festa bonita nesse sábado também. Eu que agradeço ao CHE, a Recôncavo, pela cobertura e a todos que nos acompanham aí pela sua transmissão. Um abraço. São João, no Recôncavo Notícias, trazendo todas as informações do melhor São João da Bahia. Oferecimento, Prefeitura de Amargosa. Smart Supermercado, aqui você é de casa. Empório Voz Jorgina e Voz Jorgina de Casa, móveis e decorações. Imperial Hotel, um novo conceito de hotelaria em Amargosa. Fone 75, 3,4-19-25. Corban Centro Automotivo. Fone 75, 3,4-10-27. Souza Variedades e Presentes, onde você encontra tudo o que procura.